Comunicado. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, informa que haverá parada programada no Sistema Italuiz, iniciando às zero horas do dia 16 de maio, quarta-feira, e previsão de retorno para o dia 19 de maio, sábado, a partir das 13 horas. A parada se faz necessária para a execução de serviços de interligação da nova adutora com o Sistema Italuiz, além da recuperação inadiável da subestação de energia elétrica da captação de água bruta, o que resultará em mais confiabilidade operacional. Previna-se. Armazene água. CAEMA.